Pessoal, hoje a gente vai descobrir o quanto eu sei de Equestria Girls. Então segura aí e roda a vinheta. Oi meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos ao Amizade Mágica. Pessoal, hoje a gente vai descobrir o quanto eu sei de Equestria Girls resolvendo o quiz. Primeiro eu vou fazer um quiz de o quanto eu sei de My Little Pony e depois eu vou fazer um de personalidade. E eu aposto que vocês vão amar esse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá. Então pessoal, vamos começar. Olha, se a imagem minha aqui estiver tremendo um pouquinho, não fiquem bravos porque eu tive que fazer uma gambiarra aqui pra conseguir fumar. Então vai ter que ser assim. Bora lá. Quem é essa? Gloriosa Daisy. Pessoa consumida pela magia de Equestria. Ou Gaia Everfree. Pessoa consumida pela magia de Equestria, né gente? A gente vê isso no quarto filme do Everfree. Qual é o episódio que a Sword Switch aparece? Rainbow Rocks, Magia do Espelho, Jogos da Amizade ou Magia da Dança? Olha, ela aparece em Jogos da Amizade e também aparece no Magia da Dança. Mas como ele tá falando de episódio, eu acho que é Magia da Dança. Qual é o nome da primeira música que as Dazzlings cantam na Batalha das Bandas? Nossa, deixa eu ver, vamos ver. Sempre a mesma coisa. Sempre. Tá. Eu sou demais mesmo. Sou demais mesmo, acho que não são elas que cantam. Bem-vindos ao show e Feitiço Te Levou. Acho que é o Feitiço Te Levou, acertei. O que Twilight responde para Spike quando ele pergunta pra ela falar que a coroa era dela e a pedir de volta? Ela ia me chamar, ela ia me achar louca? Eu ia fazer isso, Spike, mas imaginei. Ela ia me achar maluca? Eu ia fazer isso, mas imaginei se uma delas aparecesse em Equestria dizendo que veio de um lugar que as criaturas... De criaturas altas com duas pernas e isso. Iriamos achá-las malucas. Cuidado, Laura. E a última, imagine, Spike, se eu falasse que eu era uma princesa pônei que veio de Equestria e eu ia me achar louca. Essa daqui. Não vou ler tudo de novo, não. É muito grande. Mas era aquela. Em Equestria Girls, magia da dança, Quem inventou o Lava Rápido para arrecadar fundos para o acampamento Everfree? Rainbow Dash e Sunset Timer, Heritage, Sunset Timer e Applejack, Fluttershy e Twilight, Eu acho que foi a Rainbow Dash e a Sunset Timer. Acertei. Agora soube a All Flower. Quem é essa? Wall Blush, Wall Flower, Wall... Não. Flower Blush, Blush, Wall Flower Blush. Em Equestria Girls, Magia do Cinema, Quando estava procurando as relíquias, Foram pegas por um produtor que achou que elas eram as atrizes do filme. Que horas o diretor queria gravar? Nossa, gente, como eu vou lembrar disso. Faz muito tempo que eu assisti esse episódio. Tá, vamos ver. Em 3 minutos, 3 horas, 5 minutos e 1 minuto. Acho que 3 minutos. Acertei. Acertei. Foi um chute. Eu acertei. Nossa. Foi um chute muito, muito. Sério. Eu não lembrava mesmo. É porque 3 minutos, às vezes, as pessoas usam mais. Mas, sei lá, poderia ser qualquer um. Que sorte, hein? Vamos para o próximo. Quando Juniper descobre que seu espelho pode sugar coisas, Ela vai limpar a pipoca e desejou que a pipoca se limpasse sozinha. Então, o espelho sugou a pipoca. Quando ela vai limpar a pipoca, então, ela sugou toda a pipoca. Ela perguntou para a Princesa Celeste. Que nada a ver. Isso não tem nada a ver. Simplesmente aconteceu. Aconteceu. Eu acho que é esse primeiro. Eu acertei. Tá, vamos ver o resultado. Vamos lá. 8 de 8. Parabéns. Você é mesmo uma fã de Madropone, Equestria Girls. Uhul, pessoal. A gente conseguiu tudo. Vamos para o próximo. Pronto, pessoal. A gente já está aqui no próximo. Esse daqui, ele é de qual Equestria Girls eu seria. O outro era o quanto eu sabia de Equestria Girls. Agora, bora para esse. Vamos lá. Você é uma pessoa tímida? Sim, mais ou menos, ou não? Olha, pessoal. Eu sou uma pessoa, assim, tímida. Porque, falando aqui com vocês, eu sou bem... Uhul, uhul, uhul. Mais com as pessoas, assim, de verdade. Eu acho que eu sou mais ou menos. Depois que eu conheço as pessoas, eu começo a ficar mais à vontade. Agora, bora. Olha, eu gostei dessa fanart bonita. Eu sou muito nada a ver. Você é uma pessoa vaidosa? Sim, é claro, né, gente? Gente, você gostaria de ser um unicórnio, pegasus, pônei terrestre ou alicórnio? Olha, pessoal. Se eu pudesse escolher qualquer um, eu ia querer ser um alicórnio. Mas, como eu... Como a minha personagem numa Little Pony é uma unicórnio, então eu vou colocar unicórnio. Vai. Vamos lá. Você é uma pessoa mais social ou antissocial? Acho que eu sou uma pessoa social. É. Seus amigos falam que você é amigável, honesta, prestativa, esperta ou engraçada? Acho que engraçada. Você é mais extrovertida ou tímida? Eu acho que dos dois mais extrovertida. Estilista, fazendeira, organizadora de festa, responsável pelo clima, outro. Nossa, isso aqui é muito a profissão delas, assim. Tá, vamos ver. Desculpa, pelo clima, não sei. Organizadora de festa, fazendeira estilista. Olha, pessoal, se fosse esses três, eu acho que eu preferia ser estilista. Porque é uma coisa mais artística, assim, eu gosto mais. Escolho o elemento da harmonia. Sério? Ai, ai. Magia, honestidade, alegria, generosidade, lealdade e bondade. Eu escolho magia. Vamos ver o resultado, pessoal? Toilet. É a primeira pessoa, é a primeira personagem principal de My Little Pony. A amizade é mágica. Ela era uma pônei unicórnio fêmea que se transformou em uma alicórnio. E se torna uma princesa em A Cura do Mistério Mágico. Ela também é a irmã mais nova de Shining Armor e cunhada da princesa Candace. No início da série, ela e Spike, seu melhor amigo e assistente, se mudam de Canterlot para a Biblioteca Carvalho Dourado, em Ponyville, para estudar a magia da amizade. E em O Reino de Twilight Parte 2, ela ganha seu próprio castelo como parte do seu castelo da amizade e é nomeada princesa da amizade. Twilight Sparkle representa o elemento da mágica. Antes de se tornar uma princesa, ela enviava regularmente cartas contendo as lições aprendidas sobre a amizade para a princesa celeste. Então, o meu resultado foi Twilight. Eu sou a Twilight. Uhul! Então, gente, nossa, isso foi a resposta mais grande de todas. O resultado maior que eu já vi na minha vida. Tá, vamos terminar com essa foto lindíssima aqui da Twilight. É, pessoa e pônei. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu achei muito legal fazer esse vídeo para vocês. Talvez depois eu traga mais, fazendo outros quiz. Então, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal para você se tornar um novo Membrinha Equestria. E como eu sempre digo, amizade é mágica. Tchau!